Olá pessoal, hoje nós vamos aprender o verbo ser ou estar em português. Vamos fazer uma explicação específica sobre isso e logo em seguida faremos alguns exemplos do uso do verbo ser e estar em árabe egípcia. Vamos dar uma olhadinha então na tela? Vamos lá? Então, aí nós vemos, pessoal, algumas figuras, algumas imagens com as quais nós trabalharemos o verbo ser ou estar em árabe, que é o verbo yekun. Ok, então vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem do professor. E se eu quiser dizer em árabe, eu sou professor, como é que eu digo isso em árabe egípcio? Eu vou dizer assim, ó. Ana mudares, Ana mudares, Ana mudares, eu sou professor. Você veja que o sou não está, né? Então, é interessante no árabe egípcio, assim como em algumas línguas, né? Como por exemplo o chinês, como por exemplo o russo, eles não têm essa ligação como nós temos no português, né? Então o verbo ser e estar no presente, ele não existe. Você simplesmente coloca o sujeito e coloca a palavra que você quiser atrás, né? A profissão, por exemplo, eu, ficaria eu professor. Ana mudares, significa eu sou professor. Ok? Então se eu quiser dizer aqui, por exemplo, nesse it aqui sobre o bolo, o bolo está muito delicioso. Como é que eu digo isso em árabe egípcio? Eu digo assim, ó. Então, o bolo, delicioso, muito. Essa é a sequência do árabe egípcio. Nós vamos dizer, o bolo está muito delicioso no português. E no árabe eu diria, el keiki, la ziz aoi. El keiki, la ziz aoi. Vamos olhar também, nessa expressão aqui sobre o médico. Você é médico. Como é que eu digo isso em árabe? Você é médico. Então eu vou dizer você e médico. É só isso. Você, médico. Então como é que eu digo você? Eu digo enta. Enta. Para o homem, né? Enta. E como é que eu digo médico? Duktur. Enta, duktur. Então você é médico. Em árabe já sabe que não tem esse era, não tem o está, não tem o verbo de ligação. Então é só colocar que eu quero menos o verbo. Enta, duktur. Você é médico. E como é que eu diria, ela é casada? Então agora nós já sabemos, né? Eu vou dizer, ela, casada. Como é que eu digo isso então? Eu vou dizer, heia mitigawesa. Heia mitigawesa. Heia. Ela é casada. Heia mitigawesa. Ok? Então nós vimos aí. Ana Modares. Eu sou o professor. Ele quei clasiz aoi. O bolo está muito delicioso. Enta, duktur. Você é médico. Heia mitigawesa. Ela é casada. Nós viramos a página aqui. Temos mais algumas expressões. Vamos analisar aqui. Eu estou bem. Como é que eu digo isso em árabe egípcio? Você já sabe que eu vou dizer eu bem, não é isso? Porque não tem o verbo ser e estar, não é? No presente. Vai aparecer o verbo ser e estar em outros tempos. Depois nós vamos ver isso. Então eu tenho aqui a palavrinha bom ou bem. Eu digo coies para o masculino. Coies. Eu digo coiesa para o feminino. Coiesa. Você coloca um a para dizer que é o feminino. É muito bom porque é parecido com o português, né? E quando é plural eu vou colocar isso aqui, ó. Inna. Coiesina. Então coies para o masculino. Coiesa para o feminino. Coiesina para o plural. Então se eu quiser dizer eu estou bem, eu digo anacoies. Ana coies. Se eu quiser dizer eu estou bem, mas eu sou o feminino, né? Se alguém, se a pessoa é uma mulher, uma menina, ela vai dizer anacoiesa. Ana coiesa. Que é o adjetivo. Ele tem gêneros, né? Como no português, né? Masculino e feminino. Nós vamos ver uma aula sobre isso aí no nosso canal. E aqui nós temos o você. Enta coies. Tu estás bem. Tu estás bem. Ou você está bem. Para o masculino, tá? Você veja que aqui é para o masculino. M de masculino, né? Se eu quiser dizer você está bem para a mulher ou para uma pessoa do século feminino, aí eu vou colocar ente. Ou seja, que aí a terminação é com i. Ente. Ente coiesa. Você está bem. Mas é para o feminino. Uma mulher falando, né? Ente coiesa. Aí nós vamos agora entrar para o plural. Esse numerozinho 7 aqui é como se fosse o nosso H. Como o nosso português aqui fala, né? Só que essa pronúncia, ela não existe no português. Por isso que a gente coloca um 7 para chamar a atenção que é um H diferente, ok? É um H como se você estivesse soprando. Como se fosse um frio, né? Então, a gente diria Erna. Erna coiesina. Nós estamos bem. Erna coiesina. Depois nós vamos ver uma aula sobre transliteração. Como é que a gente coloca esse som do árabe, né? No português e nas outras línguas que a gente tem por aí. Que a gente vai encontrar escrito em árabe, né? Que não seja a língua original. Então, nós temos agora o ento, que é vocês, para o plural. Nesse caso aqui está tudo no plural, por isso que serve a terminação sim, in, né? No final, né? Ento coiesina. Ento coiesina. Vocês estão bem. Tanto vale para o homem quanto para a mulher. O nós também, né? Masculino e feminino. E aí nós temos ele. Ele, em árabe e egípcio, é Ele está bem. Ela, para o feminino, é Ela está bem. Você veja que aqui é como ela, ficou com o A. E no plural, nós temos eles e elas, que equivale para os dois gêneros. Nós temos a palavrinha Aí nós temos a conjugação do verbo ser, estar, em árabe e egípcio. Agora vamos ver alguns exemplos. Vamos ver o cachorrinho vinguinho aqui e mais esse menino. Vamos ver como é que a gente poderia fazer uma frase com o verbo ser e estar. Esse cachorro é branco. Como é que eu digo isso em árabe e egípcio? Eu digo El kelp, o cachorro. Já vimos que el significa o, né? E tanto vale para o masculino quanto para o feminino. El kelp, que significa cachorro. El kelp da. Esse cachorro, você vê que no árabe e egípcio, o este vai atrás do substantivo, né? No português vai na frente. Esse cachorro. Então, em árabe e egípcio eu digo O cachorro este. Aí como eu não tenho o ser e estar, o cachorro este branco. Ok? Então vai ficar El kelp da abiat. El kelp da abiat. Esse cachorro é branco. E aqui eu tenho Você é alto. Enta tauila. Enta tauila. Você é alto. E aqui, vamos ver o menininho aqui e essa casa. Vamos ver com o menininho. Ele está dizendo Eu estou muito feliz hoje. Eu, feliz muito. Já vimos que o adverbo de intensidade vai atrás, o adjetivo, né? Não tem o verbo ser e estar, porque é um verbo de ligação. Eu feliz muito hoje. Ou seja, E aqui Já vimos que este vai atrás do substantivo, né? A palavrinha demonstrativa. Este vai sempre atrás do substantivo. Então, Esta casa é bem grande. E vamos fazer mais um exemplo aqui. Nós temos o garotão falando, Este moço aqui falando, Que ele não é casado. Como é que eu digo isso em árabe egípcio? Isto aqui é para dizer não no árabe egípcio. Agora nós vamos ver as conjugações. É uma forma de dizer para adjetivos. Quando você quiser dizer não, Como adjetivo, você coloca assim, Mesha. Eu não sou casado. E este garotão aqui, Ele é um estudante. Como é que eu digo ele é um estudante? Eu digo Ele é um estudante. Você veja que este um, Artigo indefinido, Também não existe no árabe egípcio. Está ok? Se você quiser dizer Ele é um estudante, Você apenas diz Ele estudante. Não tem o verbo ser e estar. E também não tem o artigo indefinido. Vamos ver também nas próximas aulas. Está ok? Deve estar aí daqui a pouco no nosso canal. Vamos ver mais um exemplo aqui, pessoal? Vamos ver. Nós vamos ver agora Este exemplo aqui. O professor novo é muito legal. Então eu digo assim, O professor novo é Legal Muito. O professor novo é muito legal. Vocês vejam o que nós vamos aprender também? E quando a gente tem um artigo definido, né? E nós temos um adjetivo, Os dois levam esse artigo definido. O professor novo é muito legal. E aqui nós temos um livro. Nós podemos dizer Isto é um livro. Como é que eu digo isto é um livro em árabe egípcio? Eu digo Isto é um livro. Não tem um artigo 1, Não é? Indefinido. A gente só diz isto é um livro. Da que deve. Ok? Então, pessoal, Não se esqueçam de revisar isso, né? E a gente se vê na próxima aula. Masalem. Masalem.